Música Meu caríssimo irmão, minha querida irmã, essa noite é muito especial para a nossa fé. Deus nos surpreendeu. O medo foi vencido pela esperança. As trevas foram vencidas pela luz. Deus nos visitou. A grandeza foi vencida pela pequenez, pela humildade de uma criança que nasce simples na gruta de Belém, que não está trajada como os reis, mas enrolada com pequenas faixas de linho. Mas de tão forte essa criança, que pode reunir ao redor dela todos os aflitos, os doentes, os desesperados. Que esse menino Jesus, essa surpresa de Deus nessa noite, traga alegria, traga esperança, traga luz para a sua vida. Que venha sobre você e sobre sua família. A benção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Natal! Então é Natal E o que você fez O ano termina 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 O ano termina